Olá a todos, sou a professora Silmara do canal Matemática é Vida e hoje eu vou ensinar uma ferramenta muito legal para a prática das nossas aulas e ela chama Story Jumper e vamos dar uma olhadinha, vamos lá... Essa ferramenta é bem bacana, olha lá, a gente pode procurar aqui como Story Jumper e logo esse primeiro aqui, storyjumper.com Como é a primeira vez, como o meu eu já estou cadastrada, então ele entra automaticamente na ferramenta, mas se você não tem o cadastro ainda, sempre é o mesmo esquema que você vai entrar, tá? Ou fazer login com o seu Gmail ou você pode se cadastrar com o seu Facebook ou também com o seu e-mail, tá? E aí você vai abrir nesta carinha aqui da... deixa eu subir um pouquinho para baixo... Essa é a página principal. Ela é uma ferramenta muito legal, por quê? Porque ela pode ser encorpada ali, né? No Class, então eu posso trazer os meus alunos para cá, eu posso arquivar, né? Colocar numa pastinha como arquivos, eu posso adicionar classe trazendo o e-mail de alunos para cá, certo? E aqui eu tenho como as minhas aulas também, eu posso passar isso, esse livrinho durante as minhas aulas síncronas, tá? Então vamos aqui, ó, criar livro. Se eu rolar aqui para baixo, ó, olha lá, eu tenho aqui as minhas coleções, eu tenho alguns livrinhos já prontos, né? Aqui eu posso dar uma olhadinha, e aqui tem algumas explicações. Então vamos lá, criar livro. Ele é muito fácil e muito intuitivo também. Então para deixar ele nesse formato de português, ou eu traduzo, ou eu clico sempre com o direito, traduzir para o português. Tudo bem? Então vamos lá, criar livro. Então aqui eu vou selecionar, né, o tipo de livro que eu quero. Eu sempre vou partir do livro em branco. Então o livro em branco, aqui ele vai pensar, e ele já vai disponibilizar. Aqui embaixo são as folhas, né, as páginas do meu livro. Eu posso tanto adicionar mais páginas, quando eu quero aqui, ó, adiciona página, ou eu também posso retirar página. Então eu costumo já ir montando, e aí se for o caso, eu tiro as páginas que sobrarem. A primeira página sempre é a capa, aqui vai ser a contracapa, onde eu vou fazer uma dedicatória, alguma coisa. Vamos começar aqui, ó, pela capa. Então a capa, vamos vir pra cá. A capa eu posso escolher, né, as cores aqui, ó, tá vendo? Tem opções de cores, essa paleta de cores aqui. Fiquem à vontade aí pra escolher. Aqui eu tenho a textura, se eu quero ela toda lisa, se eu quero ela mais textual aqui, ó, tá vendo, ó, texturizada, isso. Aí eu vou brincar aqui da maneira que eu quero, tá? Eu vou deixar essa capa. Ah, gostei. Então vamos lá. Seleciono, então, essa capa. Agora eu vou clicar aqui, ó, pra dar um título no meu livro, tá? Ah, vamos fazer um livrinho de Natal? Então eu vou deixar ele aqui na capa vermelha, já, e vou escrever assim, ó. Feliz Natal. Então vamos pensar que eu vou fazer um cartãozinho, né, um livrinho de cartão aqui pros meus alunos. Aqui eu vou pôr meu nome, que eu vou colocar lá, né, o nome do autor do livro, do livro, professora Silmara. Pronto. Ah, eu quero diminuir, ficou um pouco grande. Então eu venho aqui, toda vez que eu tô clicada, né, na parte onde eu tô escrevendo, tem essa ferramentinha aqui em cima, ó. Então eu posso mudar a escrita, né, mudar a fonte aqui, ó, tá? Eu posso diminuir ou aumentar essa fonte. Olha lá, vamos clicar aqui, eu quero diminuir essa fonte, vou tirar em 14, vou deixar em 16, ficou legal. A fonte que eu quero, ah, eu vou tirar essa fonte aqui, tá? Essa mãozinha aqui, ó, tá vendo se eu tô enxergando aqui, ó, ela, ó, ela sobe ou desce, eu posso mudar a cor, certo? Posso deixar mesmo aí em branco pra combinar ali com o meu... Vamos deixar esse título aqui, ó, na mãozinha, clicou, trago pra onde eu quero. Então eu vou clicar aqui, ó, Feliz Natal e vou aumentar aqui, ó. Pronto, ficou bacana, né? Vamos deixar ele também de grito pra destacar. Legal. Pronto. Então aqui, clica na mãozinha e arrasta. Pronto, ficou legal. Ah, ficou legal. Então eu vou pra contracapa. Então aqui vão ser as dedicatórias, né? Dedico esse livro a todos meus alunos. Pronto. Pedico esse livro a todos meus alunos. Então eu quero deixar um pouco maior, eu quero deixar negrito, quero deixar preto mesmo, itálico. Aqui, ó, eu posso deixar o texto centralizado, vou aumentar um pouquinho aqui, pronto. Na mãozinha, arrastei um pouquinho. Pronto, cliquei. Vou começar então, primeira folha. Aqui, ó, na nossa lateral eu tenho lá, texto, pra inserir texto. Deixa eu clicar aqui com o direito pra traduzir. Olha lá. Eu tenho texto, eu tenho os adereços que eu quero colocar, eu tenho as cenas, foto e voz. Então eu vou começar aqui, né? Porque aqui é um lado do livro, aqui é outro lado. Colocando ali uma cena. Vou pesquisar a cena ali. Vamos ver aqui, ó. Merry Christmas. Merry Christmas. Acho que é assim que escreve. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver que escreve Merry Christmas. Vamos procurar aqui. Eu acho que... Eu acho que... Vamos ver, ó. Se a gente colocar em português, eu acho que ele não dá... A melhor mesmo é colocar em inglês. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Feliz Natal. Em inglês. A pessoa quando sabe inglês, ela vai procurar no Google ali. Então olha lá. Merry Christmas. Merry Christmas. Olha lá. Ele traz já algumas capinhas aí pra gente escolher. Eu já quero deixar algumas já ali colocadas. Eu vou levando, ó. Tá vendo que ele vai arrastando e levando pra lá. Vamos levar todas? Vai que eu quero usar mais alguma. Pronto. Tá? Então eu vou... Já coloquei lá o que eu quero usar. E agora sim, ó. Vou colocar aqui. E aí eu vou trazer um texto. Eu já deixei aqui no Word também algumas coisinhas já prontas, ó. Vou copiar aqui. Ctrl C. E vou colar desse lado. Vamos pro texto agora. Texto comum. Eu quero texto com esse fundo. Eu quero este aqui. Ah, ficou legal esse daqui. Eu vou escrever lá. Pronto. Então aqui, ó. Coloquei. Vou aumentar. Vou deixar centralizado. Quero deixar essa fonte mesmo. Posso aumentar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou montando o livrinho aí da maneira que eu quero. Vamos aumentar aqui, ó. Pronto. Ficou bem legal. Né? Vou vender mais um ano. Eu tive. Tá. Vou pra próxima folha. Cliquei. Agora eu vou colocar ali, ó. Não vou colocar texto. Agora eu quero colocar alguma imagem. Então aqui, ó. Fotos. Vou adicionar as minhas fotos. E vou procurar a foto ali. Ver algumas imagens. Se de repente você tem imagem dos seus próprios alunos. Aqui eu peguei do Freepeak, tá? Que são imagens gratuitas ali e autorizadas. Então eu vou colocar aqui. Mas se eu tivesse fotos dos meus alunos, já, né? Ia levar pra cá. Olha lá que legal. Tá? Trouxe lá. Tirar essa cena daqui. Peraí. Aqui. Hum. Aqui, ó. Ai, não gostei. Ficou muito no fundo aqui, ó. Essa página eu vou tirar. Tira essa página. Pronto. Deixa eu trazer pra cá. Vamos procurar outra cena. Vou procurar. Procurar. Mais cenas. Pesquisar fotos. Não. Não é isso que eu quero. Vamos ver aqui, ó. Fotos. Adicionar minhas fotos. Vou pegar ali, ó. Fotos de alguns alunos. Vou pegar essa. Vamos pegar mais alguma ali, ó. Tá? Fotos de novo. Adicionar outra foto. Pegar mais foto aqui de aluno. Pronto. Já carregou ali. Então, aqui, ó. Vou colocar o fotinho aqui dos alunos. Nessa página. Ó. Aumenta ela aqui, ó. Legal, né? Coloco aqui a outra. Aumenta aqui também. Pronto. Agora ali vou colocar mais uma mensagem pra eles. Eu vou colocar essa aqui que já tá lá pronta. Coloco no texto. Agora eu vou colocar esse textinho aqui, ó. Pronto. Aqui. Vou aumentar. Olha que legal. Posso pôr negrito, se eu quiser, ó. Sublinhando. Coloco aqui, ó. Centralizado. Coloco em negrito. Posso aumentar isso daqui e também aumentar a minha fonte. Ficou legal? Ah, ficou legal. Então, vamos pro próximo. Vou colocar, então, agora mais um cena de Natal. Vamos ver alguma aqui, ó. Olha lá essa daqui, ó. Tá? Ficou legal, né? Eu posso colocar ainda um texto em cima dela. Então, eu vou escrever algum textinho aqui, ó. Pronto. Esse texto ficou legal. Vou digitar ele aqui. Sim. Só que eu tenho que mudar essa fonte porque ele tá... Ninguém enxerga nada. Então, eu vou colocar ele aqui em amarelo ou em vermelho. Vamos ver se é um pouquinho, por cima desse branco aqui a gente vai ficar melhor. Né? Coloca aqui, ó. Pronto. Vermelho. Pronto. Desce mais. Ficou legal. Aqui eu trago mais uma cena. E faço a mesma coisa ali, ó. Pronto. Vou finalizar ele aqui. Volto pro meu livro. Pego um texto e escrevo algo ali. Ctrl V. Agora, eu deixo em branco. Vai chegar melhor. Sempre destaca. Aqui eu deixo centralizado. Aqui, ó. O papo ficou enorme. Vamos diminuir aqui. Tirar daqui, ó. Vamos de novo. Vamos aqui no meu vidinho. Fazer mais aqui centralizado. Aqui. Ctrl V. Um branco pra destacar. E aqui. Centro alinhado. Só vou aumentar mais um pouquinho. Deixar aqui em 24. Fica bom. Ó, posso pintar a lateral. Tá vendo? Aqui a gente pode mexer, diminuir. Trazer mais pra cá. Olha lá. Ficou legal, né? Vou pra próxima folha. Olha que legal aqui também, ó. Posso, de repente, ó. Colocar um adereço, ó. Eu quero colocar aqui. Ou eu posso montar um personagem também, tá vendo? Colocando tom de pele. Escolhendo o cabelo. Eu posso montar um avatar aqui. Do jeitinho que eu quiser, né? Então, de repente, um jeitinho da professora ali. Eu posso colocar roupa. Escolher uma roupa diferente. Eu posso colocar um sapatinho. Olha que bacana. Uma bota. Uma sapatinha. Ah, gostei desse. Ficou legal, né? O tom de sobrancelha, os olhos, um avatarzinho. Montei. Então, meu avatar, ó. Ele já tá aqui. Tá? Ele traz pra cá. E você só arrasta ele pra tela. Aí, aqui, eu posso aumentar. Né? Colocar ele aqui, ó. Vamos colocar agora uma cena. Natal aqui, ó. E a professora vai colocar um... Vamos ver aqui, ó. Um texto. E eu vou falar. Um textinho com um balãozinho aqui, ó. Eu diminuo. Mãozinho, arrasta. Pronto. E eu vou selecionar o texto. Vou aumentar. Vou deixar negrito. E vou... Queridos, alunos e feliz 2022. Pronto. Um... Beijo... No... 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 Posso aumentar aqui do lado. Posso aqui diminuir. Olha lá. E faço um balãozinho, a professora falando ali. Muito legal, né? Esses adereços tem bastante coisa, bastante opção aqui. Que a gente também pode fazer. E assim a gente finaliza o nosso livro. E agora? Agora, olha lá. Algumas páginas que ficaram sobrando aqui. Então, eu vou lá e vou... O que eu vou fazer? Vou apagando essas páginas e dando ok. Tá vendo? Clica nela. A lixeirinha apaga. As páginas que ficaram extras ali. Tá? Clica nela. Apaga. Ok. Clica na página. Apaga. E ok. Clica na página. Lixeirinha. E a última aqui. Pronto. Finalizei. E aí na capa final aqui, se eu quiser, de repente, mudar também a cor. Ou quiser, de repente, colocar algum texto. Vamos colocar um texto aqui, ó. Feliz Natal e pós-spero ano. Coloco aqui, coloco centralizado. Vamos colocar um grito, uma outra fonte e vou aumentar o meu tamanho. Pronto. Ficou legal, ó. Tá? E essa vai ser a minha capa no final. O que mais? O que eu posso fazer aqui, né? Eu posso colaborar. Então, meu aluno, ele pode fazer parte desse livro. Eu posso começar uma história e o aluno também terminar. Então, quando eu clico em colaborar, ó. Você digita o nome de quem quer ser o colaborador desse livro e convida o colaborador a fazer parte da edição do livro. Isso é legal também, né? Aqui eu não quero. Eu só quero compartilhar. Eu só quero passar para os meus alunos. Então, eu vou compartilhar com o público. E aí, olha lá. Vamos deixar ele aqui para traduzir. Eu quero compartilhar com o público. Tornar ele público nessa página que todos vejam. Eu quero compartilhar com a família e com os amigos, no caso, com os alunos. Pelo Facebook, pelo Twitter, por e-mail. Ou quero passar o link para eles. E aí, eu posso também incorporar esse livro em outros lugares, né? No WhatsApp, no Class. Então, eu copio esse link, tá? Link copiado. Vou lá no Class ou vou em algum lugar. Passo para os meus alunos. E eles vão visualizar. Vamos ver como a gente pode visualizar esse livro. Olha lá. Vou abrir uma nova janela. Vou colocar esse código copiado. E vou abrir esse livro. Vamos ver como ele abre aqui. Olha, não foi. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui uma janela anônima. Vamos copiar agora esse link aqui. Vamos ver como ele vai abrir. Olha lá. Olha que bonitinho que ele abre. Tá vendo? Ele faz até barulho do livro mesmo, ó. Ó. Abrindo o livro. Aqui na folhinha, ó. Olha que legal. E aí, o aluno vai vendo. Não é muito legal? Ó. Viu? Aqui, ó. Página fica virando, ó. Vai virando a página. E, enfim. Muito legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem. Façam aí um livro bem legal pra finalizar o ano com seus alunos. Mandem aquela mensagem bem legal. E tenho certeza que vai ser muito divertido pra você montar. Ou também pro aluno colaborar no seu livro. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau.